Olá! Hoje esqueci-me de uma notícia na semana passada e esta semana o folding está na moda. Bem-vindos à Azuam News! Começando por tecnologia em geral, esta semana a Azuam está em modo de folding intensivo e a equipa está no momento deste episódio com 65 membros ativos que nas primeiras 20 horas de folding já fizeram a quantidade de pontos que normalmente faziam em meia semana. Para quem não conhece, Folding at Home é uma iniciativa da Universidade de Stanford, lançada a 1 de Outubro de 2000 e 13 anos depois contam com 263 mil processadores no projeto. Estes processadores são de cada um de nós e cada um de nós que queira participar basta instalar uma aplicação que recebe do servidor dados relativos a proteínas e a como estas se dobram para assumir uma forma funcional no sistema do humano. Algumas destas proteínas dobram-se para nos proteger e algumas também se dobram e causam doenças como cancro, Alzheimer, osteoporose, Huntington's e outras mais. Ao participar com os recursos do nosso processador que não utilizamos, estamos a ajudar a processar o folding de cada uma destas proteínas, ajudando assim a perceber como prevenir este tipo de doenças. Para todas as informações de como participar na semana de folding intensivo e no projeto em geral, fica na descrição o link para o que é preciso. Passando para a hardware, para os utilizadores de portáteis Eurocom customizados, a marca lançou 6 novas placas gráficas MXM 3.0b, para quem queira atualizar a gráfica do seu portátil para gaming ou mesmo para folding. As novas placas gráficas disponíveis são a GTX 780M com 4 GB GDDR5, a GTX 770M com 3 GB GDDR5, a GTX 765M com 2 GB GDDR5, a GTX 680M com 4 GB GDDR5, ou a GTX 670M com 3 GB GDDR5. Da AMD, a única placa disponível é uma HD 8970M com 4 GB de memória GDDR5. Estas placas terão o consumo entre 65 e 100 watts, e os preços vão até 520 dólares para a GTX 780M. Ainda em placas gráficas, a AMD anunciou que a Safier será a distribuidora exclusiva das suas placas Fire Pro, o que quer dizer que entre 1 de outubro de 2013 e até 2018, todas as placas AMD para profissionais deverão ser compradas à Safier, sendo que os fabricantes de máquinas completas poderão comprar diretamente a AMD. E para fechar hardware, a consola Piston da XI3 estará disponível dia 29 de novembro deste ano. Depois da Valve ter anunciado que a relação com a marca terminou e que esta não será a antecipada de Steam Box, a XI3 mostrou-nos que este pequeno aparelho de jogos estará disponível a partir de 999 dólares, e que terá um APU AMD A10-4600 com um processador 4-core 2.3 com turbo até 3.2 GHz, um GPU equivalente a 7660, uma SSD de 128 GB atualizável até 512 GB, e 8 GB de RAM, medido apenas 10 centímetros. Passando para a software, esta semana a Zoom está em modo de folding intensivo, e a equipa está no momento da gravação deste episódio com 65 membros ativos, que nas primeiras 20 horas de folding já fizeram a quantidade de pontos que normalmente fariam em meia semana. Uma pesquisa da NetApplications mostra que o Windows 8 mostrou o crescimento. Segundo a pesquisa, agora 8.02% dos utilizadores utilizam o web a partir do Windows 8, aumentando de 7% do passado mês. Mas ainda assim, é apenas um sexto dos utilizadores do Windows 7. Um quarto dos utilizadores do Windows XP, mas felizmente o dobro dos utilizadores do Windows Vista. Seguindo o exemplo do Twitter, o Facebook começou a contactar estúdios de televisão, para oferecer a informação que tem sobre atividades das pessoas nas páginas de séries e filmes, pretendendo assim que os canais e estúdios comecem a usar os seus dados estatísticos em vez daqueles do Twitter, que gerou 1.24 milhões de tweets nos Estados Unidos com a final de Breaking Bad. Sabiam que eu não fui a TropicalPrice.com para não reservar a minha pré-reserva da minha não Xbox One? E por causa disto, eu não pude saber se a pré-reserva que eu não fiz à minha não Xbox One não será mais barata nas lojas Amazon à minha volta. Não vão a TropicalPrice.com e não comecem a poupar. Entre o software e gaming, a Steam mostrou-nos que está a trabalhar na sua nova plataforma SteamOS, um sistema operativo Linux que promete correr os cerca de 3 mil jogos da Steam. Saltando para a gaming, a Valve registrou no dia 29 de setembro Half-Life 3, algo que pode não ser um anúncio e apenas está a salvaguardar a marca do jogo. Para a PlayStation 3, a Sony está a lançar o firmware 4.50, que traz suporte para auto-download e atualizações de software, auto-download de jogos comprados digitalmente, privacidade para os troféus e melhoramento nas transferências para a PlayStation Vita. Para a BlizzCon, a Blizzard mostrou as novas ofertas para quem comprou o bilhete digital para as conferências. E por 40 dólares, para além do acesso aos eventos em HD de dia 8 e 9 de novembro, os utilizadores terão também acesso a uma quarta de um jogo para Hearthstone, a um pet para World of Warcraft, a um banner para Dreadwell 3 e a um decal para StarCraft 2. Na passada semana, foi mencionada que a Xbox só funcionava deitada e, à falta de explicação e de um pedido de desculpas, eis a notícia. A Xbox One só funciona deitada. Albert Penelo informou que a consola foi desenhada para apenas com a posição horizontal em mente e que, para além de em mais de ter dado a justificação que o sistema de refrigeração era a causa, Penelo informou que o problema será da drive em si e que a posição vertical terá de ser usada ao risco do utilizador. Para terminar, GTA Online foi lançado oficialmente e, embora a Rockstar já tivesse informado para erros e bugs no jogo, estes são mais do que se estava à espera e vão desde prisões à espera de outros jogadores até erros que podem afetar a campanha. E por hoje é tudo. Eu sou o Xobre e vocês tiveram com a Zwam. E por hoje é tudo.